A caneta foi passear lá no sertão, encontrou-se com a enxada fazendo uma plantação. A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão. E ainda por desaforo, lhe passou uma repressão. Disse a caneta pra enxada, não vem perto dele não. Você está suja de terra, de terra, suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não se esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelões. Eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi papel de linho, pros ricasso e pros farão. Só andou na mão dos mestres, dos homens de posição. A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão, pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de adeus. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Se você assumirá. Se você assumirá. Louvorinho. Louvorinho. Vai te caleta orgulhosa, vergonhada geração. A tua alta nobreza não passava em repressão. Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama Educação Sucesso Educação